Olá pessoal, vamos ver o que acontece hoje, terça-feira dia 4 de outubro, na novela Mar do Sertão, capítulo 38. Mas antes já se inscreva no canal, para que a gente possa trazer sempre os melhores resumos pra você. Sir inicia sua live difamando Kandoka e termina por inserir toda a cidade em suas fofocas. Eudoro Sidão fica indignado com a postura de Sir. Já Van Cley se recusa a pagar pelas despesas de Xaviera, e Quintilha expulsa de sua pousada. Mais tarde, Timbó se enfurece ao saber que Kandoka foi difamada na cidade. Pageu leva Kandoka para tratar de seu filho doente. Labib desconfia do comportamento de Lorena com Sira. Timbó ameaça Eudoro Sidão. Xaviera se recusa a dar um golpe em José. José procura Sira. No final, Kandoka avisa Pageu que Sir ino precisa ir para um hospital. Para não perder os próximos capítulos, se inscreva no canal e acione as notificações, assim conseguimos trazer mais resumos como esse pra você. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!